A harmonia das cores em contraste com a mensagem que propõe uma reflexão sobre as transformações humanas. Transformações internas, mas também externas. Pelo menos é assim que a artista se sente ao trazer a exposição para o STJ e para Brasília. Eu estou muito lisonjeada porque esse momento político está sendo muito forte de mudanças para o nosso país, então é um momento de muita força, uma energia muito forte. Então, para mim, eu estou extremamente lisonjeada e grata a Deus, principalmente, por estar presente, acompanhando e participando de alguma maneira desse período. As nuances da exposição Estações são os reflexos das variações do tempo entre primavera, verão, outono e inverno. Mas as referências são das cores da terra da artista, Fortaleza. O estado do Ceará tem referência muito forte nos tons de amarelo, por conta de todos os entardeceres da cidade, que são belíssimos. Os tons de azul também têm muita referência às praias do Ceará, que são lindas. As obras, se você observá-las de maneira horizontal, elas trazem muita referência ao mar, ao céu, à areia da praia. As obras foram todas produzidas entre o ano passado e este ano. Usam técnica mista e pintura acrílica sobre tela. E são enormes, tão grandes, que não têm nome. Elas exploram muito de mim, então, assim, eu não consigo limitá-las a um nome, não consigo intitulá-las com um simples nome, porque elas são, para mim, assim, de um tamanho sem medida. A mostra está em cartaz até o dia 2 de maio no Espaço Cultural do STJ, no segundo andar do edifício de Plenários. A visitação é de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã até as 7 da noite. Não perca!